Fala aí pessoal, todos bem? Trazendo mais um review do Luthier parte 1, ainda não consegui fazer a parte 2 do primeiro vídeo que eu tentei fazer nesse formato, devo fazer hoje, fiquem tranquilos. E trazendo agora um violão Giannini Performance GF1 CEL, esse veio para setup completo, está até com um pacotinho de corda preso aqui, que o cliente deixou, ele vai ganhar um cordo aumento Cobra Violão Folk da Giannini, 0,10 até 0,50, e esse aqui está com a escala bem ressecada, não sei se dá para ver. Os trastes precisam de um polimento, o cavalete precisa de hidratação também, desculpem o barulho, desculpem o barulho, eu estou gravando esse vídeo super cedo, hoje eu cheguei, madruguei aqui, então tem mais barulho na rua mesmo. O cliente pediu para não tirar a numeração, veio no instrumento, tá? E assim vamos, com relação às especificações técnicas e afins, vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no outro vídeo, não vou passar nada agora, e vou colocando aqui os papos do Luthier com as etapas, para vocês acompanharem junto comigo, e no final a gente faz aquele review completo, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.